O que é isso? Ele precisa de uma ponte de piscina Eu não posso descanso nada Ah, tá Quando ele entrou, quando ele está na rua Mas é um aeróbilico Ele é um aeróbilico Ele lhe está em casa E um aeróbilico Ele é um aeróbilico E um aeróbilico Vamos lá. Você vê tudo isso? Não! Vamos lá. Ficou em segundo? Muito bem!